Um headset que você pode jogar realidade virtual através do seu PC com um preço acessível, ótimos recursos e incríveis jogos? Com o seu poderoso processador Snapdragon XR2 da Qualcun? Tá Renato, o que você vai falar agora sobre o Quest 2? Não, não, eu não estou falando do Quest 2, eu estou falando do novo headset que será lançado em outubro e o seu nome é Pico 4. Olá, sejam bem-vindos, você está no Fora da Realidade, o meu nome é Renato. Chega mais e vamos trocar uma ideia sobre o novo headset de realidade virtual que promete estremecer o mercado. A Pico tem a sua sede na China e foi fundada em 2015. Ela só atuava no continente asiático com os seus 6 tipos de headsets. O sétimo headset lançado esse ano, o Neo 3, foi expandido para ser vendido na Europa. E agora, com o lançamento do seu oitavo headset, o Pico 4, que promete ser o grande competidor do Quest 2, ainda será vendido somente na Ásia e Europa e depois nos Estados Unidos. A empresa foi adquirida pela ByteDance, a mesma proprietária da TikTok, e logo depois a empresa passou a valer em torno de 775 milhões de dólares. Pergunta, por que a estratégia de lançar um headset somente na Ásia e Europa e depois nos Estados Unidos? Por que ninguém falou em lançar no Brasil ou na América Latina? Deixe as suas respostas nos comentários do YouTube ou vai lá na página do Facebook do Fora da Realidade. O Pico 4 está vindo com uma proposta de ser mais leve e fino, pesando somente 295 gramas sem o strap, possuindo as lentes de panquecas que deixarão a imagem muito melhor. A mesma lente que falei no vídeo sobre o Cambria. Eu vou deixar o link na descrição para você poder conferir. Para contrabalancear o peso, as baterias estão na parte de trás, prometendo carregar 40% mais rápido, com uma duração de 2 horas e meia a 3 horas. Está vindo também com uma capa de rosto confortável, para poder aumentar a resistência ao suor. O headset será em 4K com 1200 pixels e com 90 Hz. O Pico vai vir com mais opções no Transition Range, de 52 a 72 milímetros. Assim, as lentes poderão ficar de maneira correta e confortável sobre os seus olhos. E os controles virão em um formato diferente do Quest 2, trazendo uma melhor precisão. A qualidade do áudio será superior à do Quest 2. A saída do áudio ficará nos cantos do headset. O Pico será vendido por 430 euros, o de 128 gigas, e o de 256 gigas por 500 euros. Não falei dólares, e sim euros. Já vai fazendo a conversão. E é claro que eles estão investindo pesado em jogos. A Pico está focando em jogos, fitness, entretenimento e interação social. Vários jogos que já conhecemos do Quest 2 estarão disponíveis para jogar, como o Walking Dead, o Dimmel, Picking Blinders. Que há propósito sobre a série do Picking Blinders? Que final louco aquele, hein? A Pico promete lançar novos jogos a cada 2 a 3 semanas. Ela também vai ter um app fitness, e vai lançar vários acessórios, como a pulseira Pico Fitness, projetada para monitorar os movimentos da parte inferior do corpo, e acessórios para você transportar o headset. E pela empresa fazer parte do TikTok, o design do headset foi desenhado para compartilhar vídeos com mais facilidade. Basta entrar na sua conta através do seu headset, e começar a transmitir os seus jogos ao vivo, em VR, no TikTok. A Pico também está lançando uma nova parceria com a Discovery, para oferecer seu conteúdo em VR. A empresa pretende adicionar conteúdo esportivo 360 exclusivo nos próximos meses. A Pico também vai ter o seu próprio metaverso. Você vai poder usar aplicativos como o Wrecking Room, o Decentraland, Horizon Worlds, VRChat, Autospace VR e o News. O Pico Worlds, que será lançado em breve, será o metaverso do Pico. Então se preparem que vai começar a ter disputa entre metaversos. O mês de outubro promete ser incrível para a realidade virtual, com vários headsets chegando. Com todas essas novidades chegando, o Cambria, o Pico, o Playstation VR, o próprio Quest 2 melhorando a cada dia, isso aquece o mercado de trabalho no mundo da realidade virtual. E existem milhares de vagas em aberto. Mostrando essas imagens do site da Pico, da Meta, você pode ver que existem várias oportunidades. E na Playstation, você vai ver que existem várias vagas abertas em diversos estúdios. Se você ainda tem dúvidas sobre estudar desenvolvimento de realidade virtual, ou se você pensa em direcionar o seu filho, a sua filha, para essa área, eu não esperaria mais, e sim já iria agir. Sei que talvez para alguns, essa realidade de ser um programador ou trabalhar na área de realidade virtual esteja longe ou pode parecer até impossível no momento. Tem alguns que assistem o canal e nem podem ter um VR headset por causa dos preços absurdos no Brasil. Imaginem querer ser um desenvolvedor de jogos de realidade virtual. Mas planeje, estude, corre atrás do seu sonho. Comece estudando e pesquisando vídeos no YouTube. Porque sonhar, ficar fora da realidade, nos ajuda a viver também a realidade. Agora chega, porque senão eu vou virar um canal de autoajuda aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ainda você não é inscrito, vai lá, se inscreve no canal, deixa o seu like e clica no sininho para receber as notificações. E claro, deixe nos comentários as suas opiniões, as suas ideias sobre o pico, sobre querer trabalhar no mercado de realidade virtual. Trocando ideias e conhecimentos, juntos vamos chegar mais longe. O Fora da Realidade fica por aqui. Um grande abraço a todos. E aí